Olá meus amigos, meus amigos do canal Feiras e Eventos Oi, eu sou a Sousa Variedades Estamos mais uma vez aqui na Feira de Oricuri, Feira do Gado Feira todas as quarta-feira Pra dar pra vocês aqui umas estacas A partir de 8 reais, uns estacas aqui, uns estacas boas Bem legal, feira bem movimentada, bem da hora Chega no canal aí, o movimento da feira Se inscreva, curte e compartilhe nossos vídeos aí Pra que podermos chegar mais longe, beleza? Deixar as informações na descrição do vídeo aí Se caso interesse, você compra umas estaquinhas da hora aí Deixar o contato dele aqui, caso você interessar Faz entrega a partir de quantos quilômetros, amiguinho? 50 quilômetros, né? 50 km ele faz entrega, galera Deixar o contato dele aqui Se caso você interesse, ligar pra ele aqui 87 81 35 74 Vamos falar com um amigo Antônio, né? Antônio é da onde? Em Pobia? É Beleza, meu amigo Tudo de bom, boas vendas Que Deus abençoe, viu? Olha aí, galera, interessado A gente tá em contato com a nossa amiga aqui Que ele destaca a primeira qualidade Foi mais um pequeninho vídeo aí pro canal Se inscreva, curte e compartilha aí, beleza?